Ei! Ei, beijo é... um rosto sua cobra com o canal é minha. Bro, agora eu tenho tento de ouro, oculo de ouro! Ih, ih, ih! Ahhh, eeeh... Deu-luendo com o Vasco! Ah, 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 ê! Ah, não é uma hora, filho? Ah? Hummm. É vez vez morrer a sua cobra, a culpa não é mina. Tá quinhentos milhe, quinhentos milhe. Tente de ouro. Ah? Tá quinhentos milhe, quinhentos milhe. Ah? Iiiiii. Ah? Ah? Iiiiii. Tente de ouro. Iiiiii. I love you too. Tem morrer cobra, a culpa não é minha, não me pode ter. E no veneziano é meu. Tente de ouro. Iiiiii. Jajaja. 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 Eh? Eh? Uh? Uh? Jajajaja.